Olá, Kurofans, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy e eu voltei bem atrasada com mais uma análise do mangá de Kurochetsuji. Hoje nós vamos analisar os acontecimentos do episódio 171, que era pra ter saído o mês passado, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer e ele acabou saindo agora. Espero que vocês me perdoem por isso. Mas antes de começar, eu vou avisar que tem spoiler pra quem não lê e vou pedir o like e o compartilhamento, além de pedir pra vocês nos seguirem pra não perder o nosso conteúdo. Agradecendo mais uma vez as páginas Seomer Lord World Kurochetsuji e a nossa inscrita M. Phantom Hive, que são responsáveis pela tradução dos capítulos em português BR. O link da page eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E lembrando também que se você gosta de Kurochetsuji e quer apoiar o autor, compre os mangás que ele é licenciado aqui pela Panini, então não deixem de colecionar. Então, sem mais delongas, vamos começar. Anteriormente em Kurochetsuji Depois dos acontecimentos da mansão Hitchfield, a história voltou um pouco no tempo, mais precisamente para os acontecimentos que antecederam a missão de cada um em seu local designado. Vimos que depois de decidirem a missão, o grupo resolveu partir do Shangri-La do Lao, pelo fato daquele local estar provavelmente comprometido, só que como eles não poderiam sair pelas ruas de Londres, porque o Bochetsuji é uma pessoa procurada, eles resolveram que eles iriam partir pra sua missão de trem, mas de uma estação de trem um pouco mais afastada do que a estação de trem da cidade central, ali do centro de Londres. Então eles resolveram pegar um barco e se aventuraram pelo rio Tâmis. A aventura é essa que quase deu em merda, porque os policiais que patrulhou um rio resolveram avaliar, eles resolveram averiguar o barco que estava com o Bochetsuji e seus amigos, mas para nossa sorte, o Lao tinha conexões com a polícia e resolveu tudo numa boa, sem nenhum conflito, e os nossos amigos seguiram para seu destino. Chegando na estação de trem, o grupo se despediu, e nós passamos a seguir o bar de o Lao que foram para seu destino, que era o sanatório Atenas para ex-combatentes. Lá eles atuariam como médico e paciente, o Lao seria o médico de uma família de aristocratas, e o Bard seria o filho mais novo de um desses nobres, o Sr. Berg, que é um ex-combatente que estava com problemas psicológicos, e por isso foi indicado que ele fosse para esse hospital, e com esse médico acompanhante. E após serem recepcionados pela enfermeira do local, que avisou que ela ia chamar a enfermeira-chefe para fazer todos os preparativos, eles foram recepcionados por um grupo mascarado com roupas de contenção, que estavam apontando armas para ele, deixando eles muito assustados. O atual capítulo de número 171, intitulado Esse Mordomo Disperso em Fumaça, se iniciou nesse exato momento em que esses homens mascarados com roupas de contenção e armados entraram na sala com um jeito muito ameaçador, deixando os dois desesperados sem entender o que estava acontecendo. Então o Bard passou a acreditar que eles tinham descoberto o seu disfarce, e quase fez merda e quase estragou o disfarce tentando detê-los, mas por sorte isso não aconteceu, eles logo perceberam que eles estavam ali para serem desinfectados. Eles tomaram literalmente um banho de água sanitária, tiveram suas roupas removidas, cabelo cortado, barba feita, unhas cortadas. Eles foram desinfetados, sanitizados, higienizados e esterilizados para entrarem naquele local, e darem andamento ao processo de admissão naquele sanatório. Só que os dois, eles não estavam entendendo porque que eles precisavam passar por esse processo de desinfecção, e quem explicou para eles foi a própria enfermeira-chefe que estava liderando esses homens, né, nesse batalhão de desinfecção, que era totalmente diferente daquilo que o Lau imaginou. Não era nem uma curandeira milagrosa com asas e cara de anjo. Ela explicou que ninguém ali estava sendo curado por milagre. Tudo que eles faziam ali era friamente calculado para que eles pudessem se tratar e se curar da forma mais eficiente possível. Tudo se baseava em higiene e estatísticas, e por isso eles tinham sido desinfetados, né, porque eles não poderiam trazer nenhuma bactéria de fora para dentro desse sanatório e pôr em risco a vida dos pacientes que já estavam se tratando ali. Então, por isso que eles fizeram todo esse processo com os meninos. E isso era o princípio desse sanatório, a higiene é a principal coisa que eles precisam fazer porque eles não querem colocar em risco as pessoas que estão se tratando ali. E a conversa deles foi interrompida por um rapaz que perguntou à enfermeira-chefe se ela já tinha terminado o seu trabalho, se ela já tinha terminado a desinfecção. E ele se apresentou como Dr. Knox e ele seria o responsável pelo Sr. Burg. Isso mesmo, o nosso Shinigami, Ronald Knox, seria responsável pelo tratamento do Sr. Burg, que não é nada mais, nada menos que o nosso Bard. Que merda que isso vai dar. E finalizando, assim, o capítulo. E agora as perguntas que ficaram foram as seguintes. Por que temos um Shinigami supervisionando um provável local de coleta de sangue? E por que escolheram o Ronald Knox e não o Otelo, que é o cientista? Será que isso tem a ver com o fato do Ronald nunca ter entrado em contato com nenhum dos serviçais do Bo-chan? E por isso eles escolheram um rosto que eles não conheciam, já que o Otelo estava presente na mansão com o Agrae, quando eles descobriram que o Ciel tinha um irmão, que tinha outro Ciel? O Ronald, ele sabe dos acontecimentos daquele lugar, ele sabe o que está acontecendo ali, ou ele está ali só para coletar a alma dos futuros falecidos? E essa presença desse Shinigami, ela está relacionada com o fato deles serem ex-combatentes e, portanto, ter um risco maior deles morrerem naquele local, ou por causa da coleta do sangue? E será que perdemos um dos criados do Bo-chan nessa brincadeira? Mudando o foco, será que o nome da enfermeira-chefe é Ada? E será que ela é o chefe do esquema ou ela está ali só de bode expiatório, laranja ou coisas parecidas? Será que a chefe, na realidade, é aquela outra enfermeira que recepcionou os nossos amigos? Até porque a Ada, ela parece se preocupar muito com seus pacientes e ela até parece ser uma ex-combatente, uma enfermeira de campo, então, por isso que fica o questionamento se ela é ou não a chefe do esquema ou se ela está ali como uma funcionária somente, só para tratar dessas pessoas e depois a outra enfermeira vai lá e faz o serviço da coleta. E, de novo, será que o sangue coletado nesse local é o Sangue Vegas e será que teremos alguma outra aparição importante nesse local? O que vocês acham, teorizem comigo nos comentários. E antes de ir, não se esqueça que agora você pode se tornar um membro do canal clicando no botãozinho aí embaixo no link na descrição, aí você vê as recompensas e ajuda se puder. Não se esquece também que você nos ajuda muito se inscrevendo se ainda não é inscrito, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando o seu like e também seguindo a gente lá nas redes sociais, na aba de comunidade que é onde a gente posta todos os vídeos e tudo mais. E também não se esqueça de seguir a gente lá na twitch.tv.dlcosplay que é onde a gente faz as nossas lives. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!